E hoje é dia de festa, estou trazendo para você aquela entradinha que o pessoal te serve quando você vai no casamento, quando você vai no aniversário, o pessoal traz aquela cestinha de queijo vem aprender a fazer a cestinha de queijo que o pessoal em casa vai adorar Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta no Wi-Fi na cozinha hoje eu vou fazer para você, sabe quando você vai no aniversário, você vai no casamento o pessoal vem com aquela entradinha, aquela cestinha de queijo, o cara traz às vezes com maionese traz com bacalhau, com camarão, com frango, aquela cestinha de queijo é deliciosa pois é, é a cestinha de queijo que eu vou fazer hoje, tá legal? e você vai ver como é super simples, olha ali atrás, dois ingredientes, olha que molezinha olha que molezinha, então como é muito fácil, faz o seguinte, não esquece, acho que eu estou meio picado aqui está coçando, não esquece, desce aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo porque tenho certeza que seus amigos também querem saber como é que faz uma cestinha dessa se você não está inscrito, cara, não dá bobeira não, vem se inscrever no canal porque assim você vai ter sempre uma receitinha diferente, uma receitinha nova como é essa aqui da cestinha, tá legal? vamos ver como é que a gente começa a trabalhar para fazer essa cestinha para fazer a nossa cestinha, eu vou precisar de dois ingredientes opa, vou precisar de dois ingredientes que na verdade é um só, tá? eu vou precisar só do queijo parmesão o outro aqui é a maionese, eu estou trazendo a maionese você pode trazer o bacalhau, como eu falei, o camarão aquilo que você achar legal, que fica na sua cestinha, tá? maionese é uma pedida boa eu não vou ensinar a fazer a maionese hoje se você quiser saber como é que faz uma maionese gostosa, deliciosa desce aqui, vai lá no comentário e fala assim faz a maionese para mim tá legal? bom, não esquece, de todo jeito eu vou deixar aqui embaixo quais são essas quantidades aqui e também vou deixar os ingredientes que é muito simples, você vai lá, copia, cola no seu editor de texto salva no seu celular, pode salvar no seu computador também e se quiser pode até imprimir o importante é que a sua receita esteja à mão quando você for fazer o prato, tá legal? então bora lá começar a fazer porque você vai ver que é muito, muito, muito rápido comecei a nossa receita pegando uma frigideira antiaderente tá? a frigideira ela é pequena e coloquei aqui também, já dei uma untada mesmo sendo antiaderente eu untei tá no fogo baixo e eu vou deixar tá aqui ó, fogo baixo e eu vou deixar ela dar aquela esquentadinha básica ainda não chegou lá, não tá quente, tá? e na hora que estiver quente eu volto pra gente mostrar o nosso prato, né? frigideira já tá esquentando e agora eu vou pegar o queijo parmesão e vou colocar ele todo aqui ó no fundo da minha frigideira tá? vamos espalhar aqui e vamos agora deixar ele dar aquela derretidinha básica tá? opa, escapa vou deixar ele dar aquela derretidinha básica aqui no queijo começou a derreter, né? já tá começando a ficar douradinha, ó e a gente já começa a ver que ele tá consistente, ó consigo passar aqui embaixo vamos deixar ele ficar mais um pouquinho é... aqui ainda olha, tá bem soltinho já aqui, tá? e aí quando ela estiver bem soltinha o que eu vou fazer? vou pegar uma... uma... tigelinha dessas tipo refratária, tá? um ramecãzinho vou fazer assim, ó vou colocar aqui em cima, opa colocar assim em cima, ó e deixar descer aqui, ó e vamos agora deixar dar uma esfriadinha deixa aqui agora que esfriou você pode, ó você tá vendo que tem óleo aqui dentro, né? você pode dar uma viradinha aqui, ó escorre o óleo e com a ajuda de um papel toalha você dá só um um toquezinho aqui dentro que ele já absorve o óleo, ó absorveu o óleo aqui dentro deixa pra fazer a hora que o queijo já estiver duro, tá? senão vai grudar o queijo no seu no seu papel toalha e faz embaixo também a mesma coisa e agora vamos colocar a nossa maionese aqui e não esquece, hein que sempre lá no final tem aquelas diquinhas que vão fazer a diferença nessa cestinha pra você já fiz todas as cestinhas, tá? você pode fazer elas do jeito que você quiser, assim, ó mais branquinha mais tostadinha aí é gosto do freguês, tá? se você quiser uma cestinha menor usa um potinho menor também não tem problema eu vou começar a preencher aqui uma uma cestinha pra gente com maionese e olha só olha que bonito que ficou aqui, ó maionesezinha na sua cestinha vamos ver aqui vamos experimentar a maionese mas a maionese também é boa custa nada se experimentar a maionese olha a vantagem dessa cestinha, ó você consegue pegar ela na mão tranquilamente e depois que você acabar de comer a maionese também pode fazer assim, ó dá pra escutar o barulho aí? bom, né? diga as finais gente queijo parmesão tem que ser o queijo parmesão porque ele depois de durinho ele dá uma consistência bem bacana quando você for derreter não esquece mesmo ela sendo antiaderente a sua fregida tem que colocar você tem que dar uma montadinha seja com óleo com desinformante seja lá com o que você quiser joga lá porque dá pra senão ele vai acabar dando uma grudadinha, tá? apesar do queijo também soltar bastante óleo mas fica assim que é mais seguro outra coisa fogo baixo fogo baixo é o mais importante de tudo sem pressa vai na calma até ele dar aquela douradinha você vai soltando em volta com a sua espátula com a sua colher vai soltando em volta como se você estivesse falando uma omelete que ele vai ficar bem legal, tá? e coloca quente quente na sua forminha porque aí ele vai secando e vai pegar o formato da sua forma, tá? de vidro porque se for de plástico de alguma outra coisa vai derreter, tá? porque sai muito muito quente aqui mesmo tá legal? acho que é isso, gente acho que por hoje é isso aqui, ó eu vou ficar por aqui mas já já eu vou voltar numa próxima receita tá legal? tchau fui! vou comer produção vou comer isso que está que está bom, hein? hum, maionese boa eu vou comer assim